Gente, um biladen, ele foi contar para a Fernanda o que o Davi falou sobre ela, e aí os dois teve uma pequena discussão. Fernanda disse assim, não cabe a mim ficar pressionando você sobre o que aconteceu, ou ficar remoendo o negócio de seis paredões atrás. Eu fiquei encucada quando ele falou da Pitel. Eu fiquei, ué, tem mais caroço nesse angu, porque pro cara, no meio de uma briga de vocês, olhar pra mim, pra Pitel e gritar, porque ele traiu vocês? Pensei, o que tá acontecendo que eu não tô sabendo? Cheguei nele, falei, me conta agora. Ele pega e me fala a mesma coisa. Bin diz, só que você podia ter me chamado pra conversar. Fernanda diz, quando eu cheguei pra conversar com você, e você falou que tinha muita coisa que não podia me falar, porque você não queria repetir. Bin diz, Fernanda, mas eu falei tudo o que eu tinha pra falar. Fernanda diz, não sei, como eu vou saber? Bin diz, eu falei. Fernanda diz, fica difícil discutir sobre isso. Pitel diz, a questão do Davi não é essa. Fernanda diz, não é essa. Olha o que tá acontecendo, eu não quero nem continuar essa conversa. Olha pra onde tá indo. Bin diz, mas toda semana você me coloca como errado dessa situação. E cutuca isso daí. É desconfortável, porque eu tenho maturidade pra reconhecer meus erros e te pedir desculpas. Fernanda diz, ele conseguiu o que eu queria. Olha aí o resultado. E aí, gente, vocês acham o que? Fernanda, ela finalizou dizendo que Davi, ele conseguiu o que eu queria. Colocar Bin Laden contra ela. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre isso. O que é que vocês acham? Até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.